Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Comigo também! E aí, como que tá a saudade, hein? Tô com saudade de encontrar vocês na escolinha? Mara que logo, logo tudo isso passe, não é? Tá? Preparados, então, pra mais uma atividade. Hoje a nossa atividade é bem gostosa, bem leve, tá bom? O que vocês vão precisar? De lápis de cor, cola e pegarem o material de vocês, esta folhinha aqui, ó, que tem o baldinho de pipoca. Eu já recortei o meu, o de vocês ainda não está recortado. Então, eu vou falar pra vocês pintarem primeiro e depois, na hora de recortar, vocês tentem sozinhos ou peçam ajuda, tá bom? Mas nunca corte sem ninguém do seu lado, porque pode machucar o dedinho, certo? Nós ainda estamos aprendendo, não é? Então, primeiro nós vamos começar colorindo. Vocês vão pegar lápis de cor e vão pintar da forma que vocês desejarem. Da cor que vocês quiserem, bem bonito e caprichado. Lembrem-se que tem a regrinha, não é? Nós não podemos pintar de qualquer jeito. Ó, se eu começar a pintar com o lápis pra cima, eu tenho que pintar com o lápis pra cima até o final do meu desenho. Porque se eu mudo a direção, o desenho fica parecendo que está rabiscado. Então, não pode, tá bom? Se eu estou pintando assim, é assim que eu tenho que pintar até o final. Depois que vocês colorirem tudo, deixarem tudo bem bonito e caprichado, nós vamos colar. Como que nós vamos colar? Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Do ladinho? Vocês vão dobrar. Esse pontilhadinho, ó, é pra ser dobrado. Estão vendo? Lembra que quando a gente dobra, a gente tem que passar o dedinho pra firmar, ó. Tá vendo? Dobrei. Ficou assim. Nós só vamos passar cola nessas partezinhas aqui que estão em branco. Por quê? Quando a gente colocar na folha, ele vai ficar abertinho. Quer ver? Abram a cola de vocês. Só um pouquinho. E coloquem pinguinhos de cola. Não coloquem muita, senão demora pra secar. E rasga a folha. Ah! Pinguinhos de cola. Vou colocar aqui. Depois dessa parte, que nós já pintamos tudo. Recortamos e colamos, a gente vai brincar. Como que funciona essa brincadeira? Olha, nós temos aqui duas pipocas, certo? Nós temos a pipoca da casa e a pipoca da folha. Olha que legal. Vou escrever o nome delas aqui, ó. Olha que legal. É o balde de pipoca da letra C. Então, nós podemos brincar de guardar dentro do balde de pipoca as palavrinhas que tem a letra C no nome. Quem tem a letra C no nome? Cava. Tem a letra C no nome? Tem. Então, nós podemos guardar a casa no nosso balde de pipoca. E foca? E foca? Tem a letra C? Olha ela aqui. Então, a foca nós também podemos guardar dentro do balde de pipoca. Mas, nós também podemos brincar que agora... Opa! Cadê a casa? Aqui. Que só pode guardar no balde de pipoca o que começa com a letra C. Então, qual deles tem a letra C no começo? É a primeira letra. Lembrem, ó. A primeira letra é essa. Então, a primeira letra da casa é C. Muito bem. E a primeira letra da foca é F. Uma letrinha que nós ainda não vimos. Então, quem eu posso guardar dentro do balde de pipoca? Eu só posso guardar quem começa com a letra C. A casa. E aí, nós colocamos a casa. Ah, agora, na brincadeira, só pode guardar quem tem a letra C no meio do nome. No começo, não vale. Tem que ser no meio. Quem tem a letra C no meio do nome é a foca. Então, a foca vai dentro do nosso baldinho de pipoca. Assim, a gente pode brincar, se divertir. E aprender, não é? Se vocês desejarem, podem escrever o nome também na folha, igual eu fiz. Para quando vocês forem brincar, conseguir identificar mais fácil. Tá bom? Boa diversão, boa pintura, capriche e até mais. Tchau, tchau!